Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu lavo meu tapete na máquina. Olha o tamanho do meu tapete. Gente, eu sempre lavo ele na máquina, tá? A minha máquina de lavar é de 12 quilos. Se for maior, até melhor. Esse tapete aqui, gente, ó, de pelinho, tão vendo? O que que acontece? Ele é mais ou menos 3 de comprimento e uns 2,5 de largura. Porque eu tirei a etiqueta dele, não tem como eu mostrar pra vocês, tá? Aí, gente, olha como que eu vou colocar ele aqui. Eu vou colocando ele aos poucos aqui, tá? E vou espalhando, vou mostrar pra vocês. Dá pra botar o dedo na frente. Olha só, gente, eu vou pegando ele aqui, assim, ó, aos poucos, tá? E aqui dentro, ó, eu vou colocando ele assim aos poucos, ó. Tem que ir ajeitando, porque ele não pode ficar com peso num lugar só, tá? Aí vocês vão colocando, ó, aos poucos e tem que ir ajeitando ele aqui dentro. Você tem que rodar ele aqui dentro, porque olha o tamanho dele, gente, ele é enorme, ó, ó. Aí vocês vão ajeitando ele aqui dentro da máquina. Demora um pouquinho pra ajeitar, por quê? Porque vocês tem que ir rodando ele aqui. Ele não pode ficar num lugar só o peso, ó. Tá vendo? Tá ajeitadinho agora aqui na máquina. Gente, eu não gosto de colocar sabão em pó, por quê? Eu coloquei sabão em pó, amanchou meu tapete e o amacinhante, o espelhinho fica colado, tá? Então, como eu tô acostumada a lavar aqui, eu vou botar detergente. Detergente mesmo de lavar vasilha, detergente neutro. Aí vocês podem botar a quantidade que vocês quiserem. Um copo mais ou menos de uns três dedos. Aí vocês verem aí. Se o tapete não tiver muito sujo, não precisa de colocar muito, tá? Aí agora eu vou fechar aqui, tá? Isso eu tô fazendo com a máquina desligada, porque eu tô botando a mão lá dentro no ferro, né? Agora que eu vou ligar a tomada da máquina, tá, gente? Porque é perigoso, né? Até na hora que vocês forem tirar a roupa, tirem da tomada, tá? Agora eu vou ligar aqui, ó. A minha aqui tem vários. Tão vendo? Vários. Aí agora eu vou botar aqui no alto. E aqui eu vou colocar no edredom. E a máquina vai começar a encher agora. Vamos esperar. Vamos ver se a água tá caindo, né? Olha lá. Começou, tão vendo? Tá caindo a água. Agora eu vou esperar encher a máquina pra mostrar pra vocês, passo a passo. Gente, o meu tapete ficou um pouquinho fora da água. Tá seco. Aí o que eu fiz? Empurrei com a mão pra dentro da água, mas desliguei a tomada primeiro, tá, gente? E botei a mão e empurrei o tapete pra afundar. Ele já tava batendo. Só que ele ficou umas partes fora da água, aí eu devagarzinho empurrei com a mão pra dentro. Desliga a tomada, que é perigoso. E vou ligar de novo pra vocês verem batendo, ó. Já estava até batendo, tá? Aí, ó. Eu boto curto aqui porque eu não gosto que demora muito, não, tá? E o tapete também não tá tão sujo que ele fica na sala. Ele é clarinho. Ó, aí eu botei aqui na opção edredom. Vai encher mais um pouquinho na opção edredom. Porque naquela opção alta não enche tanto, né? Edredom enche mais. Aí eu botei na edredom. E agora vai bater. Vou mostrar pra vocês batendo. Olha, gente. Isso tá batendo, tão vendo? O tapete ali está batendo, tá? Aí daqui a pouco vai bater rápido, tá, gente? Acho que o tapete não tá muito sujo porque tá no curto aqui, ó. Tá vendo? Eu não coloco longe, normal. Eu já coloco no curto, tá? Ó, tá batendo. Na hora que enxaguar, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aí, gente, olha só. Agora já está no enxague aqui, ó. Já está enxagando, ó. Tá gostando, né? Tá, meu tanque. Então, agora já está enxagando. Daqui a pouco vai centrifugar. Eu vou mostrar pra vocês centrifugando. Gente, olha só. Já está centrifugando, tá? Ó. Aí agora eu vou esperar, gente, pra mim tirar o tapete pra vocês verem, tá? Ela acabar de centrifugar aí pra vocês poderem ver. Aí, gente, agora eu vou desligar a minha máquina, tá? Vou tirar da tomada porque eu vou tirar o tapete lá de dentro. Eu não gosto de mexer na máquina com ela ligada na tomada. Já vi caso já de choque, né? Não sei se é verdade, não sei se é mentira. Já vi até no jornal. Então, eu prefiro desligar a minha tomada antes de tirar as coisas aqui de dentro. Rupa, qualquer coisa. Principalmente o tapete que é grande, né? Tá parando a máquina, ela trava e não abre, ó. Tá vendo? Eu tenho que esperar, ó. Destravar pra ela poder abrir, pra mostrar pra vocês. Gente, ó. Agora eu vou abrir a máquina, tá? Que ela destravou. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou o tapete, ó. Tá vendo? Ficou sequinho, ó. Agora eu vou botar lá pro varal, tá? Ó. Tapete é enorme, gente, ó. Por isso que na hora que vocês foram botando a máquina, gente, olha só pra tirar. Nossa, Deus do céu. O que vocês têm que fazer? Espalhar ele bem ali dentro. Igual eu falei pra vocês. Se vocês botarem peso num lugar só, pode queimar a máquina de vocês, tá? Tá aqui, ó. Entendeu? Ele é enorme, olha só, gente. Vou botar no varal, depois eu vou mostrar pra vocês o tamanho desse tapete. Gente, olha o tamanho desse tapete, tá? Só que ele tá... Tá vendo o pedaço desse lado no varal, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra parte. Gente, olha só o tamanho do tapete, ó. Ó, ó. Olha só. Essa parte aqui também, ó. Olha só o tamanho desse tapete, tão vendo? Olha só. Tamanho, gente, ó. Ele é 3 por 2,5, por aí. Olha só. Aí tá a outra parte lá também que eu lavei na máquina, aqui, ó. Essa parte de trás aqui não tá dando pra vocês poderem ver direito, ó. Por causa do sol, tá vendo? É a parte de trás. Olha lá onde que tá a parte de trás dele. Ele tá dobrado, tá vendo? Num varal, ó. Mas ele é enorme. E é isso aí, gente. Ó, eu sempre lavo meus tapetes na máquina, tá? Mas a minha é de 12 quilos. Se for de 10 de menos, eu não sei se vai dar, não. Porque esse tapete é muito grande.